São nove horas e cinquenta e seis minutos e aquela coisa, gente, a gente prepara o programa tudo bonitinho, mas a gente, o jornalismo é isso, a gente tem que mudar tudo ao longo do programa, é Rafael Pio, é, Felipe Pereira e também tem Guilherme Pierangeli trazendo as informações agora direto do ponto onde aconteceu o acidente que causa esse caos, né, na entrada aqui de Campinas, trazendo problemas tanto pra Anhanguera como para a Campinas Montemor. Muito bom dia, Guilherme Pierangeli, obrigado aí pela informação e o que aconteceu, o que você tem de informação pra gente? Bom dia, Parabela, bom dia a todos que acompanham o CBN Campinas, eu estou aqui no Trevo da Bocha, no exato local do acidente, que é logo depois da saída da SP-101, né, pra quem vem de Hortolândia, sentido Campinas, na altura, quando se passa sobre a rodovia Anhanguera, houve esse acidente e segundo relatos aqui de funcionários da empresa, de ônibus também da Polícia Rodoviária, aconteceu da seguinte maneira, o trânsito estava lento, né, por volta das 8h20 da manhã, é, quando um veículo, um Chevrolet Onix, reduziu a velocidade, a moto vinha atrás, essa moto, quem nos acompanha por imagens, está aqui atrás de mim a moto, né, envolvido no acidente, a moto bateu na traseira do ônibus e com isso acabou caindo embaixo deste ônibus, do transporte metropolitano, ônibus da linha 659, que liga o Jardim Ipiranga, em Sumaré, ao terminal prefeito Magalhães Teixeira, em Campinas. É, o motociclista acabou sendo arrastado por cerca de 3 metros aqui nesse ponto, ali atrás, é, e nos acompanha por imagens atualmente, consegue ver se tem alguns tecidos, algumas coisas que pertenciam ao motociclista, é possível ver até um pouco de sangue ali, logo à frente do pneu, pois ele teve um perimento na perna ao ser arrastado, ele foi socorrido, é, segundo a autobahn em estado grave, para o HC da Unicamp, uma viatura da própria concessionária, autobahn, fez esse resgate, então, do motociclista. Ele foi o único ferido no acidente, o carro envolvido aqui não está mais aqui no local, né, ficaram só o ônibus e a moto, ele foi levado, então, motociclista ao HC da Unicamp, ninguém no ônibus se feriu, não há, ficaram amassados nos veículos, nem na moto, nem no ônibus, então, foi, porque ele foi uma queda, né, caiu embaixo do ônibus. Então, novamente, ninguém se feriu no ônibus, os passageiros que estavam no ônibus foram transferidos para outro veículo e seguiram viagem. Neste momento, então, está sendo feito o ridículo da ocorrência, né, a polícia rodoviária, a autobahn, continuam aqui no local, atendendo essa ocorrência e há somente uma faixa liberada das três aqui do local, um trânsito, foi principalmente uma faixa, que causa grande impacto na rodovia Anhanguera, porque o ver aqui de cima e no sentido, a capital da Anhanguera está tudo parado, principalmente na Via Marginal, né, quem vem de Sumaré e tenta acertar Campinas. Então, muitos problemas nesse momento, os veículos continuam aqui, eles devem ser movidos dentro de alguns instantes, mas, por enquanto, o trânsito segue bem complicado aqui no Trevo da Bocha e também, consequentemente, na Via Anhanguera e na Campinas Montemor, no sentido Campinas, para dela. Ok, muito obrigado pela informação, trazendo esses detalhes aqui para a gente, parabéns à equipe aí com o Guilherme Pierangeli, trazendo esses detalhes, conseguindo mostrar, né, e descrever para o nosso ouvinte aqui na CBN Campinas, tudo que aconteceu no Trevo da Bocha com esse acidente, também descrevendo esse impacto, essa consequência, né, dessas colisões para o motorista nesse ponto aqui de Campinas, trazendo esses impactos, tanto na Anhanguera como na Campinas Montemor. Trânsito. E, Thaís Azevedo, a gente falou bastante sobre esse acidente, esses impactos todos gerados para as rodovias, e fica aquela expectativa do motorista que consegue passar desse, praticamente, bloqueio, só tem uma faixa ali no Trevo da Bocha, né, e entrar, por exemplo, pela Lix da Cunha. Como é que está a Lix? Porque, pelo menos, o motorista espera que, a partir dali, esteja tudo tranquilo. Tem essa tranquilidade no sentido centro da Lix? Tem sim, Paradela, o motorista segue sem dificuldades, tanto sentido centro, quanto sentido rodovia Anhanguera. Onde tem trânsito carregado é ali pela rua Joaquim Vilac, desde o Barão de Monte Alegre até a Lix da Cunha, trânsito que continua ali pela Alberto Sarmento até a altura da rua Santana Gomes, isso sentido Castelo. Pela Alberto Sarmento, o motorista encontra também trânsito bastante carregado, desde o Balão do Castelo até a Avenida Lix da Cunha. Então, o motorista que passar por lá vai encontrar bastante dificuldade. A Avenida Marechal Rondon, sentido Balão do Tavares, tem excesso de veículos ali, mas também nada que prejudique a vida do motorista. Quem segue sentido Chapadão encontra lentidão somente nos semáforos para dela. Então tá bom, tá aí a Thaís Azevedo trazendo esses detalhes aqui pra gente, são 10 horas 1 minuto. Com o seguro Mafrevi... Escolha um novo jeito de cuidar...